A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Alegria! O que é tua rua fé Eu vou de tua fé Pela cidade desunida O toque do pochão E a força de onde vem Ninguém explica por quê Ela é bonita O que é tua rua fé Eu vou andando a pé pela cidade Desunida O toque do pochão E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Humor Verdadeiro amor Humor Mas tem um pão do final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O canto dessa cidade é meu Que lindo A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Energia Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval Diz o amor Você vai Você vai onde eu vou Sai desse chão, a cor dessa cidade Sou eu, o canto dessa cidade A cor dessa cidade Sou eu, o canto dessa cidade Quem tá feliz, voa! Que maravilha! Que maravilha! Gravo, Douro! Obrigada, obrigada, beijo!